O que eu tento buscar quando eu contrato alguém é se ela tem um perfil de personalidade parecido com o que eu preciso, que é uma pessoa boa de jogo, fácil de se comunicar, destinada, determinada. Então, a partir do momento que a pessoa tem essas características, o resto eu consigo ensinar e treinar para o que eu preciso. Assim foi com essa minha funcionária, que hoje em dia é a minha melhor funcionária, mas eu, treino aos meus novos funcionários, inclusive. E eu tento fazer isso, eu não dou mais uma perspectiva do que pode acontecer com eles. Eu falo, olha, você pode virar o sócio, você pode virar meu sócio se você quiser. Pode virar o ministério. Só vai depender de você. Ou você pode ficar estagnado no mesmo lugar para sempre. Eu já tive uma funcionária que era uma fã, que eu sempre via a determinação dela para chegar perto de mim, para tirar uma foto, para saber a hora que eu chegar nos lugares e tal. Falei, gente, essa treina é muito inteligente, mas vou usar essa esperteza dela para outra coisa. E contratei para ela cuidar de fortes. Hoje ela ficou com a nossa funcionária há cinco anos, fazendo super bem, depois cuidando das minhas sociais. Coloquei ela para fazer vários cursos, mas a gente também tem isso, né? Para a gente ajudar os nossos funcionários a crescerem. Hoje ela trabalha em outro escritório, fazendo um trabalho ainda maior. E eu fico muito feliz com isso. Eu até tenho uma situação muito engraçada, quando eu fui fazer o projeto Checkmate. Antes o projeto Checkmate não existia. Um mês antes do projeto Checkmate, que foi o que mudou a minha vida, foi o grande projeto da minha carreira, ele não existia. O que ia ser, ia ser apenas um vídeo de uma malandra, gravado em outubro e ponto final. Só que eu estava no estúdio, fazendo uma galera de fora do Brasil, veio para o Brasil para trabalhar comigo. Um produtor que já colocou, acho que o Justi Beaver, o Sam Smith, um monte de gente importante. E daí o resultado foram coisas incríveis, né? O Elancio, o Is that for me. E daí eu comecei a pensar no projeto Checkmate, que já começou a se virabolar todo na minha cabeça. A gente já tinha o clipe de Pai Malandra sendo lançado em outubro. A gente já tinha o padrocínio, a gente já tinha todo o projeto, o planejamento pronto e feito para poupar. Daí eu mandei uma áudio, assim, na minha equipe. Porque a minha empresa, eu para gerir a minha empresa, eu faço tudo pelo telefone. Porque eu, obviamente, estou viajando, estou fazendo show, estou indo para outro lugar. Então eu brinco que o meu escritório é o meu celular. Então cada sala de bate-papo é uma sala de uma equipe. Daí eu fui na minha equipe e falei, gente, mudou tudo. Eu tive uma ideia aqui agora que eu acho que vai ser incrível. A gente vai fazer um link por mês e tal. Eu fui falando, eu não pensei a gente mais, porque é uma linha, uma palavra, uma expressão que todo mundo conhece no mundo inteiro. E aí ela mandou um áudio falando, eu não acredito que agora não vai ter equipe, não vai ter nada. Porque você vem dizendo que o artístico é mais importante. E porque eu falei isso, que o artístico para mim era mais importante do que o patrocínio, do que o... E aí ela falou, não adianta nada, vocês estarem discutindo com o caso de hotel, de van, de não sei o que. Em si não tem dinheiro nenhum. E aí eu falei para ela, olha, depois quando o cheque de bate acabou, eu fiz um funk com esse áudio, né? Para voltar para a empresa, porque é uma situação muito engraçada. Eu falei, olha, jamais vou planejar para uma coisa que eu não vou conseguir fazer sozinha. Então, assim, se entrar no patrocínio e a gente tiver ajuda aí suficiente para a gente alcançar esses números, incrível. E se não, eu bato no peito e faço, porque eu acho que artisticamente é muito mais importante quando você tem uma ideia. E você imagina, todo mundo, quando eu, tem a mensagem do Cheque Mágico, falou que eu estava louca, que era muito rápido, muito em cima da hora para fazer tudo isso. E eu falei que a gente ia fazer acontecer. E hoje em dia tudo não vai, não é bem que a gente fez, porque eu não tenho medo de arriscar. Eu acho que quem não arrisca não petisca. Então, aprende também. Sim, e acho que aprender com os erros também é importante. Meu irmão gostava de funk, então eu ouvia um pouco de cada coisa. Eu nunca fui uma pessoa que gostava, de uma vez não sou. Então, isso funciona muito bem, porque tem a ver comigo, com a minha personalidade. Se eu estivesse tentando criar ou chegar em algum ponto, porque eu vejo que é bom, o publicado está pedindo, não funcionaria. Eu acho que tem que ter a ver com quem eu sou. E até na hora de fazer uma parceria, depois de começar com essas coisas de parceria, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na minha gravadora foi quando eu conheci o Jim Balvin há, acho que, quatro, cinco anos. Eu falei, olha, eu conheci esse menino, porque, na verdade, eu queria fazer uma coisa inovadora. Eu sempre gosto de trazer coisas inovadoras para o público, independente se vai dar certo. ou não, eu não quero saber, eu quero até arriscar e me colocar num novo desafio. Daí eu reagei para eu entender outros mercados e trazer alguma coisa nova para o Brasil. Daí eu fui para a Espanha, e a música do Jim Balvin estava roubando, porque naquele momento eu já estava querendo muito a ideia de sair do Brasil também, de trazer uma carreira internacional também. E eu tinha na minha cabeça que, uma vez eu vim em algum lugar, no Instagram, na vida de curiosidade, que a nossa memória fixa algo depois que a gente vê três vezes. Então eu penso na minha cabeça que as pessoas teriam que me ver três vezes em algum lugar para eu começar, para eu dar o meu primeiro passo. Então eu chamei o Jim Balvin e eu fiz um... Aí eu falei com a minha equipe do Brasil que eu ia fazer um remix dessa música dele que já estava acontecendo e seria importunente para ele vir aqui para o Brasil. Daí a gente falava, você está louca, você vai ajudar o cara, essa música lá fora já conhece, não vai mudar nada na sua vida, você vai trazer ele para que ano, o que isso vai mudar na sua vida. E eu falei, olha, eu acho que vai mudar muito, porque esse vídeo vai tocar no dele, que tem sete, oito milhões de inscritos na época que tinha, se dez por cento daquelas pessoas me assistirem ali, naquela versão do vídeo que é minha, que ia ser uma condição, já está ótimo, já tem dez por cento também. Depois eu já tinha a participação nas Olimpíadas, e a vida de Taitano e o Gilberto já tinham me convidado. Foi incrível. Aí eu pensei, já é outra aparição global. Aí depois eu só tinha que buscar a terceira. E assim aconteceu, eu fiz com o J Balvin, foi incrível, aconteceu exatamente como eu tinha imaginado, ele é uma pessoa maravilhosa também. Daí, no meio do caminho, eu comecei a pesquisar outro cantor, que eu pudesse estar junto. Mas aí eu já estava cantando, cantando de novo em português. Porque se eu me arriscasse a cantar o espanhol, era um risco muito grande. A gente arrisca, mas também é sabendo os limites. Até ao monte, né? Exato. E a minha ideia era chamar o latino para cantar o espanhol, três meses antes das Olimpíadas começarem no Brasil. Porque daí a gente tem uma movimentação de futuristas muito grande que escutariam nas rádios, porque ele estava cantando aqui no Brasil, escutaria a minha voz como a voz conhecida e automaticamente... Então, eu fiz a música assim com uma aluna em português, chamei ele para cantar, ele cantou o espanhol. E na época foi uma luta para colocar nas rádios, porque o espanhol estava um pouco afastado das rádios, e mais uma vez a gravadora falou vai para o senhor, vai para o senhor, vai para o senhor, vai para o senhor. E a gente teve que investir muito mais por conta disso, mas eu estava pensando eu não passo muito mais na frente, dois anos na frente. E daí eu fiquei... Porque a gente teve que gastar muito mais para investir na divulgação dessa... dessa música, a gente teve que passar um tempo por se lançar mesmo assim por meu. Porque eu, a minha perna... E você investiu... A minha perna segura já tinha sido alcançada. Então... Então você está falando que em alguns momentos, em alguns não, você está contando, ouça a dinheiro, é muito necessário. É necessário, mas você não pode fazer isso sem entender o que você está fazendo, aonde você está jogando, até aonde você pode colocar a mão. Porque, como eu disse, por conta dessa... meio que rejeição do espanhol, a gente acabou investindo muito mais nessa música, por ter o espanhol, mas eu não quis tirar de jeito nenhum, porque era a minha intenção botar o espanhol, mas aqui também aparecer como o latino já era conhecido, enquanto tinha tanto turista no Brasil. e deu certo, mas a gente ficou com um bando de investimentos mais... Certo, tá. Você falou muito sobre a parte financeira, a importância disso, desde jovem, quer dizer, desde jovem, que ridículo, ela é jovem. Porque, assim, você fala como uma pessoa com 25 anos, você se foi muito estruturada, desde quando você iniciou a sua carreira. Então, eu acho que é porque a minha infância foi muito mídia, então era tudo muito contado, contado o quanto vai comer de um vídeo. no almoço para ver de noite. Então, acho que isso acabou fazendo com que eu não saísse investindo nas coisas assim, sem pensar no dia de amanhã. Eu arrisco sim, eu sou ousada nas minhas ideias, mas eu tenho limite, faço tudo, eu não vou por tudo ou nada. Tenho lá as minhas... as minhas limitações. Então, quando a gente... Quando isso aconteceu com o Sim ou Não, eu falei, cara, agora estamos sem dinheiro para novas investimentos. Algo que o dinheiro não existia, mas o dinheiro seguro para investir... Não tinha. Eu falei, cara, a gente precisa segurar. E aí foi que eu pensei em fazer parcerias. O meu nome, até então, eu não tinha feito tantas parcerias aqui no Brasil. Eu estava muito bem assim na internet, levantando números muito bons. Muita gente estava muito pedindo para inventar. Então, comecei a analisar. E aí o acordo que eu fazia assim para eu impulsionar esse artista na internet, onde eu pudesse, e esse artista ia colocar o investimento dele. Então, eu continuava no top, fiquei um ano sem investir em publicidade. Fiquei um ano só juntando investimento, juntando verba para investimento, enquanto outros artistas tinham músicas comigo. Às vezes eu fazia parte da música e tal, e eles faziam investimento. e aí virou um trabalho conjunto. Durante esse um ano eu pude cortar para depois fazer o meu lançamento de paradinha com uma verba mais... Uma coisa que eu aprendi muito com esse... Com tudo isso que eu fiz esses anos, eu comecei a viajar porque antes de dar o meu primeiro passo, eu queria entender o que eu estava fazendo. Então, eu viajei muito. E eu entendi que você não conhece, você não vai entender no mercado, o que precisa ser feito, perguntando para pessoas do meio. Não, você só vai conseguir ter uma resposta amesta depois que você já tiver um patamar muito alto de respeito e as pessoas vão pensar duas ou três vezes antes de te dar uma resposta equivocada. Então, eu viajia muito, fazia as reuniões de negócios, escutava muito o que eles diziam nos escritórios e nas empresas. E depois eu ia para a rua. Para a rua mesmo. Você mesmo ia para a rua. Sim, eu ia para o bar, eu ia para a coate, eu ia para o metrô, eu ia para esses lugares e ficava prestando atenção no que as pessoas estavam fazendo, no que realmente estava acontecendo. A maioria, às vezes, eu entendia que não era nada daquilo que eu tinha ouvido na geração. Muitas pessoas vão te dizer aquilo que é interessante para elas. Você está em uma empresa no X e ele vai dizer que se você pode ajudar ele e Y, ele vai dizer o que é bom para ele. Porque ele se ajuda, nem todo mundo é generoso assim. Então, você tem que ter inteligência de saber venerar o que você está ouvindo. Então, eu sempre ia para a rua depois de confirmar o meu chique que nada. Então, eu acho que para mim é até um pouco difícil responder essa pergunta porque eu já nasci com um pensamento muito de todo mundo. Para mim, todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é muito igual. Então, para mim, é muito difícil pensar em uma coisa específica, sabe? Agora, eu estou fazendo um projeto infantil que eu estou pensando específico para crianças, mas eu vou ter um componista para fazer o roteiro, sabe? Para a gente de alguma maneira agradar tantos públicos. Eu acho que é importante porque quando você investe no público, não tem como você escolher uma coisa específica, sabe? Para mim, é um pensamento muito claro, muito natural na minha cabeça eu pensar em todos os tipos de pessoas. Acho que também por eu ter vindo de uma realidade muito hilde e hoje eu estar numa realidade diferente. Quando eu estava no meu início, eu pensava muito só a índia, onde eu era, onde eu vim. E depois que eu comecei a abrir os meus horizontes e tal, eu aprendi a olhar o outro. O grande erro é que eu acho quando você atinge esse início, você não olhar para o que fez, para o que te originou. Muito bacana. senão você perde a sua identidade. Com a Anitta, eu aprendi que as coisas não são como a gente pensa. A gente cria muitas expectativas de ser, de fazer, de concorrer, como são as coisas e 90% das vezes as coisas que a gente pensa como elas são, elas não são. Elas são completamente contrárias, são mais difíceis, são muito mais elaboradas. Então, isso eu aprendi a não achar que vai ser da maneira que eu estava acostumada a ver de foto quando a gente está dentro e muito diferente. E o que a Inna aprendeu com a Larissa, não, a Inna, a outra coisa. como é que você separa a vida profissional da Larissa? Porque eu vejo que você separa isso bem quando você se dedica a você estar com seus amigos, com a sua família. Seu nome linda. Quando você está no palco, você rumo. Como é que você separa isso? Quando me vê cantar, minha mãe fala muito que parece outro ser humano. Outros ser humano. São pessoas diferentes, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que é até importante a gente ter isso, porque senão você não vai se desligar do seu trabalho nunca. Eu consegui hoje realizar todos os meus sonhos. Eu tenho 25 anos, eu tinha o sonho de cantar para o meu país inteiro, eu realizei. Depois que eu consegui realizar, eu comecei a ter o sonho de fazer minha carreira ser conhecida no mundo inteiro e hoje, artistas que vocês lembram. Eu não falo porque depois de vir a notícia no site da Focop, parece que eu estou querendo ganhar a estrelinha. Mas muita gente conhece meu trabalho, fora do Brasil e eu fico muito feliz com isso. Então eu sou muito realizada, eu achava que o sonho ia conquistar isso com 35 anos. Então, eu acho que é uma equipe que a gente tem sofrido hoje, principalmente com a internet, com as coisas dos números, das curtidas, dos comentários, a gente sempre fica gostando mais. A gente alcança aqui já pensando no próximo, pensando no outro. e eu aprendi que não, isso não deixa a gente discutir o que a gente está conquistando e de nada vai valer a gente conquistar tudo que a gente batalha tanto para conquistar se a gente não parar e aproveitar. Então, assim, é difícil também as pessoas entenderem isso, você tem que ser um ser humano também, às vezes. Então, eu aprendi assim comigo, para mim, em que eu tenho que ter um momento para ser a pessoa que eu sempre fui, com a minha família, com os meus amigos, onde ninguém vai me julgar ou vai esperar o comportamento X ou Y de mim, que daí eu posso reestabilizar, reter minhas energias e conseguir fazer o meu trabalho. Porque, eu acho que até isso é importante, a gente às vezes acha que o profissional dá profissional e o pessoal é completamente diferente e não é, gente. As pessoas com as quais a gente se cerca no nosso momento de lazer, no nosso momento pessoal, elas mudam completamente a nossa percepção quando a gente vai para o nosso trabalho. Então, nos meus momentos de folga, eu tento não me acertar de coisas que vão me fazer pensar em trabalho ou me deixar pressionada, eu me acerto de pessoas que não têm nada a ver com o que são pessoas que cresceram comigo. Então, muita gente quando eu faço uma festa que é para a Rita, eu costumo falar da festa da Rita, que é a festa da Larissa. A festa da Larissa é só para a minha família e os meus amigos de pâncer, que sóem. É a festa da Rita, eles amam todo mundo, quer te amar. Aí, dessa, tem que estar tudo em pecado. Tem que ser tudo perfeito, do início ao fim. Agora, na festa da Larissa, cada um vai ser um patinho, sua quentinha, que morro em qualquer canto. então, eu acho que isso me ajuda a me aproximar de quem eu sou e não perder aquilo que me fez começar. A mãe é uma rainha, inclusive, eu dei algum meu sucesso a ela. Ela, a gente teve uma infância muito humilde, mas ela sempre falou muito da educação. E ela sempre dizia que a gente tinha que estudar muito, colocou a gente num curso de inglês, eu e meu irmão. A gente tem que estar. Eu nunca saía nem do meu estado, porque eu tô... Só o inglês pra quê? Eu tentei de avião, como eu tentei inglês pra quê? E ela me obrigava, não falava que eu tinha que ir, então, acabou. E ela não tinha dinheiro pra pagar o curso, então, ela parcelava a mensalidade. Eu ia, eu aí negociava a mensalidade, eu pagava dez vezes a mensalidade, no mês seguinte, mais de dez. Não sei como ela fazia isso. Mas ela liga no longo do curso, tadinha, até eu, eu não pensei que ela dá pra pagar. E eu fazia, obrigada por ela, mas hoje no dia, quando eu faço as minhas reuniões, essa toda reunião que eu saio, desde a primeira, eu mando uma mensalha pra ela que falou e terminei mais uma reunião, graças a Deus, se não fosse você, se não aconteceria. Agora, no espanhol, não. O espanhol, os sonhos poderosos começaram a tocar na Espanha. Eu viajei pra Madri e Barcelona pra fazer show e eu não entendia nada que as pessoas falavam. Nada. É parecido, mas assim, se você não tem uma aula, você não entende nada. E a tradutora, então, a gente tinha vergonha de falar. Eu já ouvi, a Rebeia, a Rebeia, a Rebeia, você veio comigo, eu te deixo no Palmarinho e toda hora pra te dar um tempinho, a gente vai fazer bala. Então, eu vi... Todo momento você aproveitava. era um programa ao vivo. Então, a galera ficava cantando, né? No 3 de contato, eu chegava e falava, boa noite, tá começando, tá a música. E aí, a gente começava a cantar, eu corri, pro Camarinho e o gato tava prendendo de manhã. Aí, voltava pro intervalo, voltava, falava mais um pouquinho, ia pro Camarinho prender. E fui aprendendo assim, tinha um trabalho, deixava ele pro Camarinho, ia fazer algo. Então, eu tinha uma hora de van pra dar um lugar no show. Aí, ligava no Skype, ia fazendo aula, vocês não foram vocês, isso tá aí. Aí, eu ficava pro Camarinho fazendo aula até a hora de cantar. Eu acho que isso é a capacidade do diferencial e esse eu faço muito pros meus funcionários. A gente tem muito uma ideia de como fazer algo, né? Como, como ser, como isso, como eu, como faço pra ser, como tal, assim, eu não consigo essas regras de como se faz para alguma coisa. O jeito que dá, eu vou ali e tento com a minha criatividade encontrar uma maneira e eu acho que eu faço pros meus funcionários também, às vezes eles são muito menódicos, mas não, porque tem que fazer uma reunião pra tudo, a cada coisa eles querem dar em avião, isso não comode o povo. Aí eu falo assim, a cada coisa, a gente aqui adora ver avião. Ai, eu não tô vendo, gente, desculpa, cada coisa que vem decidir, dá uma forma de três horas, esse pra passar três, a avião vai decidir, a avião vai decidir, foi decidir, a avião vai comentar o que decidiu, tá bom, ninguém conhece isso aqui, pode ficar tranquilo, a gente não faz avião. E eu falo, gente, vamos ser prática, aí eu sou muito prática, aí às vezes nessa quantidade de avião, hoje eu tenho de novo assim, eu e o irmão, e o nosso sócio estão aqui, a gente já tomou uma decisão uma semana, até o avião, uma semana depois eu tô fazendo isso, eu falei que eu te vejo, 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 eu acho que precisa ser vindo, você não to com a avião, a gente chega lá, eu acho que demora muito tempo. Até pra decidir, entre emendecida e veneno, teve uma reunião, e teve uma intenção, como é que teve, por quanto tempo? Isso aí, esses são os motivos que eu não posso contar, nem tem coisa que a gente não pode falar, mas enfim, às vezes eu, eu prevendo alguns tipos de problemas ou de percalços no caminho, eu não tenho que encontrar algumas saídas pra que lá na frente, se eu tiver problema X, eu já teve minha resposta aqui, sabe? Então às vezes muitas pessoas que eu faço e muitas pessoas ficam o que ela tá fazendo e assim, vou me percar dentro de um possível problema. Essa música, na verdade, foi uma grande questão, porque quando eu lancei dar um cálculo foi uma briga muito grande que ninguém queria lançar, porque eles diziam que não era uma música, não era o que tava tocando no momento. Eu falei que eu tava interessada em fazer o que tava tocando no momento, tava interessada, mas eu tocava com vontade. Mas aí, depois eu tava com vontade, quem que acha a gente essa aí? Aí eu fui fazer. ninguém tava, ninguém queria, ninguém tava me apoiando lá fora, fiz tudo do meu jeito. Aí pra esse lançamento agora eu queria que fosse veneno. E toda a galera não. Aí eu falei assim, ok, então. eu falei assim, eu acho que nós estamos falando da verdade. Não é porque eu já fiz algumas coisas aqui em jogo, só o que eu falo é o que tá certo. Então eu acho que eu tenho que dar oportunidade. mas outras pessoas do meu equipe botar as ideias delas em prática. Delas em prática, já porque o mundo não tá acabado. Se alguma coisa tá errada hoje, ok. Acorda amanhã e vamos pra frente. Existe muito medo de errar, de errar. A vida acontece se errar. Só pode ir comigo. Se prepara pra próxima. Foi isso que eu fiz e foi ok. Vamos lá e tal, mas eu queria deixar para as pessoas. Aí eu fiz assim, já teve ela que a pessoa não mostra que é a decisão não é a minha. Pode ir até eu tô aqui com uma decisão tanto. Aí eu acho que o sucesso é uma coisa muito relativa. O seu sinônimo de sucesso não pode parecer que não seja o mesmo pra mim. Então às vezes as pessoas têm já uma ideia do que é o sucesso baseado na ideia de outras pessoas e aí ficam querendo aquilo pra elas. Mas às vezes eu falo mas o sucesso pra uma pessoa chegar só até aqui e não até aqui. E ponto. eu acho que o sucesso é você conseguir se sentir realizado. A primeira posição é mudar a vida das pessoas. Eu tenho... Desde sempre assim, eu gosto de fazer música e fazer meu trabalho pra impactar de alguma maneira a vida das pessoas. Eu não gosto de fazer uma coisa pra o povo dançar e eu ir pra casa, sabe? Eu tento de uma maneira divertida. Principalmente hoje em dia na internet, eu discuto que os jovens, que é muita parte do público, não tem muita paciência pra coisas importantes, pra ter o texto e o que acontecer. Então o que eu tento fazer é meio que inserir esse debate e esses pensamentos na cabeça deles de uma maneira... primeira vez eu vou proceder de uma maneira divertida. Então sempre que eu faço uma música ou um crime eu tento contar alguma mensagem. Por exemplo, eu sou a Tara quando eu convidei a Valor Vidal, que era uma grande crime, eu queria, como é um dançador de diversidade, mas sempre fazer aquele discurso que algumas pessoas podem achar chato. Entendeu? E quando eu fiz paradinha eu coloquei todo tipo de gente dançando comigo, as dançarinas com o Saz e dançarinas de todos os vestidos, homens também, crianças. Como o que eu coloquei é a Amazônia, o crime, quando eu coloquei o problema da Amazônia no Brasil. O meu é sim e eu fiz o crime completamente sem roupa e é uma das coisas mais difíceis que eu já notei e o meu produtor nas propostas que já escreveu. Então a minha ideia era falar, gente, você pode ser sensual e querer ser vaidoso e ainda assim ser validoso e ser um limite do crime. Eu tento quebrar essas roupas quando eu coloquei as minhas celulites para fora do crime. O primeiro motivo foi o budget. Era muito caro tirar celulites no cada segundo. cada segundo atirar celulite do vídeo, gente. Era um dinheiro tão grande. Eu falei, eu não vou. Depois quando eu vou até ouvir, o meu vídeo não é nada assim, mas tudo para baixo. Por mim, fica assim mesmo. E também porque eu acho que não tem porquê ficar nos contendo. Eu gosto de ser com os parentes. Ela dá uma conta que tem a ver com o aqui hoje, que seja mais tranquilo. Fica tudo bem, Fica, fica, fica tudo bem, fica tudo bem.